E oi, Praia do Futuro ou Meireles? Nesse vídeo você vai saber qual que é o melhor lugar pra você se hospedar em Fortaleza. Então se você tá aí fazendo o roteiro da sua viagem, tá procurando por hospedagem em Fortaleza, não sabe em que bairro ficar, vou explicar pra vocês, porque esses dois bairros são aí os mais famosos, os mais queridinhos. Mas tem aí uns detalhes que vocês precisam ficar sabendo antes de concluir a reserva de vocês. A localização é pra mim o ponto mais importante na hora de você selecionar uma hospedagem. Depois você vem pensar em conforto e nessas outras coisas. E se você pega uma localização ruim, gente, isso pode não só sair mais caro pra você, porque você acaba tendo que pagar Ubers mais caro pra ir pros pontos turísticos que acabam ficando mais longe. Você talvez não se sinta tão seguro e isso pode afetar na sua viagem como um todo. Então pra mim a localização é assim, o ponto mais importante a ser visto. Então vou passar aqui toda a minha experiência sobre esses dois lugares, pra quem não sabe eu sou cearense, e trago a minha experiência aqui pra vocês que estão vindo ao Ceará pra conhecer e aproveitar bem melhor o nosso cantinho. Eu vou começar esse papo falando primeiro sobre a Praia do Futuro, que é uma praia que todo mundo vai. Quando vem a Fortaleza tem que ir na Praia do Futuro. É a melhor praia daqui de dentro de Fortaleza. Lembrando que aqui na região tem várias praias próximas que dá pra você estar visitando também, como a Praia do Cumbuco, a Praia de Aquirais, que é a Praia do Beach Park. Tem muita coisa bacana, mas hoje a gente vai focar em hospedagem. E lá na Praia do Futuro tem hospedagens e tem muita gente que busca hospedagens por lá também. Eu super recomendo que vocês façam essa visita. Pra mim tem que estar no roteiro, gente. Quem vem a Fortaleza tem que tirar pelo menos um dia pra ir lá na Praia do Futuro, comer nas barraquinhas, curtir um banho de mar, curtir bastante. Mas eu confesso que para mim, a hospedagem lá não é o ideal pra você que gosta de sair à noite, a pé, curtir a cidade, conhecer tudo por aí. A Praia do Futuro, durante o dia, ela é super lotada, movimentada, ela é ótima. Mas de noite já é o contrário. Não tem tanta movimentação assim. Eu já tive de visitar algumas barracas por lá à noite, mas as ruas em si, o local em si, ele não é muito movimentado. O que acaba trazendo aí uma sensação de insegurança, né, gente? Então, eu não estou dizendo pra você não se hospedar na Praia do Futuro. Lá tem ótimos hotéis, por sinal, eu vou já citar aqui dois que eu recomendo. Mas eu vou recomendar a Praia do Futuro pra você que gosta de sair durante o dia, mas ficar curtindo o hotel à noite. Ou então que vou sair, mas vou sair de Uber, vai me buscar na porta do hotel, vai me deixar na porta do hotel. Eu acho dessa forma mais interessante. E tem também o Shopping Rio Mar, que é bem pertinho da Praia do Futuro. Então, se você se hospedou ali na Praia do Futuro, quer comer uma coisinha, quer ir dar uma voltinha no shopping, tem o Shopping Rio Mar, que é pertinho. E lá é o shopping, assim, que tem mais coisa legal, na minha opinião. Lá tem o Camarada Camarão, tem Outback, tem Hard Rock, Parei Seis. Então, é bem bacana por lá também. E eu vou estar citando pra vocês dois hotéis que são excelentes, na minha opinião, que é lá da Praia do Futuro. Caso você selecione essa opção de se hospedar na Praia do Futuro mesmo, tem essas duas opções pra você. É o Vila Galé e também o Croco Beach. São hotéis, assim, sensacionais, fantásticos. Se você tá querendo ir pra curtir o hotel, vai nesses dois. Já o Meirelles, eu confesso, assim, que eu já sou suspeita a falar, porque eu amo, amo, amo o bairro Meirelles. O bairro Meirelles é aquele bairro que dá acesso à Avenida Beira Mar, que é o Calçadão, onde tem a feirinha. E do outro lado tem um monte de hotéis. E também tem restaurantes, Coco Bambu e Lamare. Tem o JP Stick House, que é um rodízio de carne top, que fica ali na Beira Mar. Tem vídeo dele no canal. Por sinal, também tem vídeo lá da Praia do Futuro aqui no canal. Tá tudo aqui no canal, gente. Esse canal é pra vocês. Tem também o mercado dos peixes, um pouquinho mais na frente ali. Vocês conseguem comprar um camarão cru e pedir pra ele fazer na hora, pra você eles fazem sair super baratinho. E fora da Beira Mar, o bairro Meirelles em si, ele agloba muitas, muitas coisas bacanas. Então, tem muita farmácia perto, tem muito supermercado perto, tem tudo perto de vocês. Fora, gente, que o iFood também bomba por lá. Vocês sabem que o iFood depende aí da localização, né? Lá tem simplesmente todos os estabelecimentos. Todos, todos. Uma vez eu tentei pedir um delivery lá e eu não conseguia rolar até o final. E vocês, lembram que eu falei pra vocês a respeito de Ah, mas aí se você pega uma localização que não é tão legal, você acaba pagando mais caro em Uber? No Meirelles não tem isso, gente. Porque tudo que é ponto turístico próximo sai muito baratinho o Uber. Sai muito, muito, muito baratinho. Então, assim, pra mim, pro meu estilo de viagem, que geralmente é em casal, que sai até mais tarde e tal, lá é muito bacana. Lembrando também que a Avenida Beira-Mar, que é ali pertinho, tem muito policiamento, então traz essa sensação de segurança. Eu já gravei lá na Beira-Mar duas vezes, por sinal. E eu gravava super tranquila, sabe? Tipo, sei lá, que tranquilo, porque lá é muito movimentado. Tardezinha, noite, sempre tem a galera que caminha, que anda de bike, tem criança, tem doguinhos. Muita gente leva os doguinhos pra passear por lá. Fora as outras coisas que também ficam perto e que acaba aí trazendo mais turismo, mais informação pra vocês curtirem na sua viagem. Então, sem dúvidas, a minha escolha é o Meirelles. Mas, como eu falei pra vocês, não descartem a Praia do Futuro, desde que vocês consigam aí adequar as necessidades de vocês. A Praia do Futuro também é muito legal. E eu citei os pontos positivos pra vocês, né? Então, vale aí analisar e ver qual que é o melhor. No meu caso é o Meirelles. E o seu? Comente aqui embaixo. E, ah, não vou deixar vocês sem dica de hotel no Meirelles, não, tá? Vou indicar dois que ficam bem na beira-mar. É o Ceara Praia Hotel e também o Blue Tree Towers. São dois hotéis que a gente se hospedou. Inclusive, gravamos tour do hotel inteiro aqui pro canal. Os dois vão estar disponíveis aqui na descrição pra vocês conhecerem melhor as instalações de ambos, tá? Me conta aqui embaixo quando você vai vir pro Ceará, mais precisamente pra Fortaleza, e onde você está pensando em se hospedar. Meirelles ou Praia do Futuro? Já curte esse vídeo se ele foi útil pra você. Se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos. Já vou adiantando vocês que tá chegando projeto novo por aí. Então se inscreve pra não perder nada. E muito obrigada por assistir esse vídeo até aqui. Um grande beijo. Até o próximo vídeo. Tchau!